Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca Pito aberto Vou sangrando São as lutas Dessas nossas vidas Que eu estou cantando Quando eu abri minha garganta Essa força é tanta Tudo que você ouvir Esteja certo aqui estarei Vivendo Veja o brilho nos meus olhos E o tremor das minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e remoção E seu chorar E o céu molhar o meu sorriso Não se esconde Não se esconde Cante que teu canto É minha força Pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda É apenas o meu jeito de viver É apenas o meu jeito de viver O que é amar E seu chorar E seu chorar E o céu molhar o meu sorriso Não se esconde Cante que teu canto É minha força Pra cantar Pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar Pra cantar Pra cantar Duas SOMBRE A CIDADE NO BRASIL